Oi povo, rapaz e senhor, vim aqui fazer o vlog, vocês pediram muito no Instagram Então vou fazer o vlog pra vocês, hoje das coisas que eu vou fazer No casamento, minha primeira vez aqui fazendo um vlog aqui no canal Então assiste, compartilha, comenta muito, se inscreve no canal, gente, se inscreve aí Deixa o seu like e bora lá, né gente? Então eu vou mostrar tudo pra vocês E fiquem me piadinhos aí Gente, já chegamos aqui na parte Muito boa Se inscreve no canal E tá aqui, ó, cheguei Daqui a pouco eu vou deixar a linkada da Angélica E se inscreve no canal Já estamos aqui, né Duda? Lá Duda tá aqui, ó E cheguei, fui deixar a sala no curso Porque aí tem vez eu ver algumas coisas Daqui a pouco eu tô esperando só porque o sol tá muito, muito quente, gente Então eu tô esperando um pouco E sobre isso Duda do crente não é fácil E a gente tá aqui, tô descansando um pouco pra ir lá pra Angélica E daqui a pouco eu vou ir a mostrar pra vocês lá na Angélica Eu vou mostrar mais coisas pra galera Eu vou deixar uma empada de minha minguinha Angélica Vou lá deixar Eu vou mostrar pra vocês lá na empadinha E vou pegar também uma coisa com vocês que eu vou mostrar, gente Tô muito alegre Eu não comprei Adivinha aí, coloquem aí no comentário O que vocês acham que eu aloquei, né? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários Então eu vou lá deixar E simbora que eu não estou aqui Na propriedade Angélica Tô indo, eu vou deixar E eu vou cortar o sol Porque é muito perigoso, né, galera? Tem que ter coisa que tá vazando aqui Vou cortar o sol Tchau, até daqui a pouco Deixa eu tomar o bolo aqui dela, ó Só esperando eu sair Esperando ela me atender, né, gente? Ela tá vindo, né? Não sei se é ela, se é a minha Não sei se é quem é Quem é que vai me atender Até que fim, viu? Ela Muito bem Ela Muito bem Ela, gente Que cheiro de pipoca é essa? Olha aqui, ó A sua torta Ó, desespera, ó Vai entregar a torta Muito bem Torta não, empada, viu? Depois De muita humilhação, né, Davi? Ele vai deixar essa empada Mentira, gente Ai, irmãzinha Esté E nós estamos assistindo qual foi o Maristé Desse filme Qual é o nome do filme Maristé? Ih, essa Maristé, viu? Não tem outra Sim, gente, acabei de chegar Da Odoton Center, né? Odoton Center Que ela vai fazer limpeza E nós já estamos chegando Aqui em casa E daqui a pouco Eu mostro mais coisas pra vocês Gente, já cheguei A Sarah foi pra casa Certo Mas Eu fui na Angélica Ainda fui deixando uns coisinhas lá E Fui pegar uma coisinha Aqui, ó Não tá mais dentro desse saco Mas bem dentro E, gente Eu Aluguei Um Para só Um Aluguei Que, assim, eu queria muito Claro Eu vou ter o meu, né? Também Eu vou comprar o meu Só que Não deu pra não comprar Porque, gente Ia demorar muito E eu quero comprar também Num preço Assim, gente Mas, gente Tipo assim Amei muito Amei muito Gostei muito Gente Eu também aluguei Na Sonha Aluguei Sim, muito bom Atendimento, assim Muito bom Preço Muito bom também, gente Super amei Você que quer Alugar Alguma coisa Pra festa Tem pra criança Tem pra adulto Tem pra mulher Tem pra homem Tem pra todo tipo Pra festa E você aqui Que é de calcaia Vai lá Aluga Vão lá ver As opções que tem lá Pra vocês verem se me agrada E assim Super amei E gostei muito Muito obrigada, Sonha E você arrasa demais Muito obrigada mesmo E gente Agora Daqui a pouco Vai ter um ensaio Vou mostrar um pouquinho Pra vocês No vlog Gente, também Tô mostrando No meu Instagram Também Então se você Que não me segue No Instagram Vou deixar aqui Meu arroba Pra vocês me seguirem Gente, vão lá me seguir Tem muito conteúdo bom Tem muito cover bom Então vão lá ver E bora cuidar Bora se arrumar Pra gente ir, né Pra gente ensaiar Pro último Gente, eu vou ensaiar Ai meu Deus Deus Me livrarais De tudo mal Bora lá E aí a gente Cheguei aqui na igreja Aqui é um teclado E E E Cheguei aqui E Daqui a pouco Aí eu tenho você Você me fala Melhor eu te amar Você Eu não vou te entender Foi Deus que me deu você É como poder sonhar O que você é a cor do meu lar Ninguém gosta de solidão Fazer um risco de esperar Um risco de oração Da minha dança No chão O árvoreiro no céu E a salva os passos Que precisa não Só Deus não Estou aqui, de voltei E Estamos aqui, né? Terminamos o ensaio E a minha gente É um grande dia Na verdade, pra vocês Que o vídeo vai sair domingo Então Pra vocês já tem passado, né? É sábado Sábado já é o dia E assim, gente Que alegria Dia 22 É um prazer de estar no escravamento E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe cada um de vocês Que curtiram Que comentaram Que me ajudam Que estão se inscrevendo aqui no canal Então, muito obrigada Um pouquinho Aqui na minha rede E Muito obrigada A todos vocês Mesmo De coração Então, bora lá Muito obrigada a todos Então, gente Muito obrigada Um beijo A todos vocês E tchau Até a próxima Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor